Boa tarde, meus amores, minhas amoras, como é que vocês estão, gente linda? Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Tô com saudade de todos vocês. Como é que tá o final de domingo aí? Espero que esteja tudo bem. E eu tô aqui, meus amores, pra mim mostrar pra vocês. Hoje é minha vez de mostrar o meu recebido da Neus LS Crochês e Dicas, meus amores. Ela teve aqui outro dia, fazendo aqui um crochê maravilhoso, lindo, que eu falei, nossa, Neusinha, mas que tapete maravilhoso, eu amei essa cor. Eu amei esse tamanho de tapete, porque eu gosto, assim, de tapete grande. Gente, ela ficou quietinha, terminou o tapete, me mostrando, me assanhando com o tapete dela. E eu falei assim, ai, mas esse tapete ficou muito lindo mesmo, porque eu sou apaixonada por essas cores. Aí, meus amores, ontem ela aparece aqui, né? Onde não? Sexta-feira, hoje já é domingo, hein? Veio de Malicuia, gente, pelas barbas do Rei Salomão. Já veio de Malicuia, ela veio fazer as minhas unhas, gente, eu não pintei, porque você sabe, sempre é bom a gente deixar a unha da gente respirar. E como ela é uma das melhores manicures aqui do Paraná, ela me aconselhou. Não, irmã, tá na hora de você deixar de pintar, então eu só vou fazer, não vou pintar. Tá bom, tá ótimo, né? Sempre tô seguindo os conselhos dela pra minhas unhas, porque é bem saudável. Então, você que tem o hábito de pintar as unhas, gente, por favor, tem vez que você precisa ficar aí uns dias sem pintar, tá? Faz isso. O pé também, eu fiz, também não pintei, né? Porque também já tava tempos com esmalte, ainda mais que eu gosto de esmalte escuro, parece que fica mais difícil. Aí, meus amores, ela chegou sexta-feira aqui com um presente pra mim, que eu falei, gente, que alegria, meu Deus do céu. Agora eu vou mostrar pra vocês, meus amores, o meu recebido da Neuza LS Crochês e Dicas. Olha que maravilha, meus amores. Uma fofa trouxe pra mim o tapete, que eu tava aqui babando quando ela tava fazendo esse tapete, gente. Eu achei esse muito lindo, olha, muito caprichado. Ela faz os pontinhos dela assim, tudo bonitinho, olha. Ela é muito caprichosa, meus amores. Olha que tapete que ficou perfeito, tá, ó. Medo 75 por 50, que eu amei esse comprimento. Achei muito bom, eu gosto de tapete grande, não gosto de tapete pequeno. Essas cores ficou maravilhosa, combinou bastante, super combinou essas cores, ó. Amei, meus amores, amei. Espero que ela faça outro pra mim, tá? Né, já que deu um, agora me dá outro, porque precisa do par. Vocês não concordam comigo? Que a gente precisa do par. E esse aqui, eu fiquei tão feliz, que eu falei, ai, irmã, eu vou colocar na beira da minha cama. Por isso que eu preciso de mais um. Então, vamos aguardar aí o próximo capítulo, como ela fala, né? Se ela vai acabar me dando mais um. Gente, eu adoro esse tapete. Olha que coisa mais linda. Ficou perfeito. Ela aprendeu super bem, né? Conforme ela fala, já aprendeu comigo também. Olha que graça. E o dia que vocês quiserem, se vocês se interessarem... Ah, vou resolver isso agora, ó. Se vocês se interessarem por uma videoaula desse tapete diagonal, é só deixar aí no comentário, meus amores, que eu venho com a videoaula pra vocês, tá? E sem contar que eu já quero agradecer imensamente aí todos vocês que estão me acompanhando, que estão aí, olha, me ajudando com a minha videoaula. Gente do céu, estou muito feliz de estar gravando pra vocês a videoaula. Eu dei um tempo por esses dias que eu falei, não, acho que estou gravando muito um em cima da outra. Eu tinha prometido pra vocês que eu ia gravar toda segunda-feira videoaula. Meus amores, para tudo, porque não dá. Ai, não consegui, não aguentei. Falei, não, vai ter que ser o dia que eu puder. Porque esse negócio de você combinar horário, gente, pra mim não funciona. Parece que é uma coisa, sabe? Quando eu quero combinar um horário com vocês aqui na plataforma, parece que, olha, o mundo desaba na minha cabeça. Eu já invento mil coisas que não dá pra mim fazer tudo de uma vez, tá? Então, se vocês tiverem interesse, ó, se vocês tiverem interesse de uma videoaula com esse tapete diagonal, eu venho mostrando pra vocês. Mas, pra isso, meus amores, vamos combinar. Esse vídeo vocês têm que deixar aqui na descrição. Não, na descrição, não. Na descrição eu vou deixar a tia Neuzinha fazendo esse tapete, tá? Combinadíssimo. Eu vou deixar pra vocês aí na descrição o link do canal da Neuz LS, meus amores, que eu peço com o maior carinho pra vocês. Vem cá, vem. Vem dar uma força pra minha irmã, que ela tá super feliz aqui na plataforma. Ela tá crescendo bastante, então, se vocês colaborar e vim dar uma força, vocês que não é inscrito aí no canal da Neuz LS, crochês e dicas, vem cá, que vocês vão se surpreender com a minha irmãzinha, tá, meus amores? Ela grava tudo que ela vê, vlog, resenha. Ela faz os amigurumi também. Olha que fofo. Ah, gente, e eu não vou aguentar aqui ficar sem falar da minha princesa, da minha maravilhosa, minha fofucha lá do canal, Suculentas Eliana Rocha. Um beijo no seu coração, Eliane. Muito carinho, muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado, sim, que você tá sempre aí lembrando da vovó Lili. Um beijo no Luciano. Nossa, em toda a sua família, tá bom? Eu fico muito feliz de estar acompanhando vocês. E eu quero mostrar pra vocês o que foi que eu fiz, que eu ainda nem terminei, mas eu sou dessas, né, gente? Já vou tá mostrando aqui o que que eu aprendi com a Eliana. É Suculentas Eliana Rocha. Suculentas Eliana Rocha. A minha menininha dos olhos azuis. Eu sou apaixonada pelo seu trabalho. Eliane do céu, eu fico apaixonada de ver você aí, olha, nessa chácara, dando de tudo de você. Eu fico encantada. E olha aqui, Eliane, o que que eu fiz? Eu fiz a lata parecida com a gelatina. Gente, eu achei tão bonitinho. Ela falar que ficou parecendo uma gelatina. Que na hora, Eliane, na hora eu já pedi pra minha irmã. Só que esse aqui, meus amores, eu fiz com esmalte. Vocês acreditam? Eu fui na Tia Tucci, na minha outra irmã também, que é manicure, com a Neuza L.S. também, que é manicure, ó. Eu pedi, gente, os esmaltes vencidos. Olha só, tem muito esmalte aqui dentro, ó. Muito esmalte. E eu fiz, Eliane, com as sobras de esmalte, ó. Todos os vidrinhos de esmalte que a minha irmã tinha lá no salão. Ela deu pra mim, ó. E eu fiz, Eliane. Eu já tinha feito o fundo, né? Eu já tinha feito o fundo aqui com o primer. Esse primer, ele é cinza clarinho, porque era a tinta que eu tinha no momento. Aí eu fiz, Eliane. Olha como ficou lindo, olha. Eu tô apaixonada. Eu vou fazer mais, tá? Tô com muitas latas aí, meus amores. Inclusive, eu tô com latas do Miguel. E tô com as latas de leite agora do Gael. Então, eu tô aqui... Devo ter, assim, no mínimo umas 20 latas já de leite, que eu quero tá aí decorando pra vocês. E eu fiquei muito apaixonada, Eliane. Olha como ficou... Não ficou lindo? E se vocês quiserem fazer, gente, não tem segredo. Eu tenho vídeo aqui mostrando como é que você faz o primer caseiro, tá? Já tô mostrando aí no vídeo. E eu peguei os esmaltes. Você que tem, assim, salão aí na sua cidade, você pega e pede os esmaltes vencidos. E você vai decorando. Só chapiscar aqui, ó, com o pincelzinho do esmalte, que fica maravilhoso. E eu gostei. E eu achei tão fofa, Eliane, falar que ficou parecendo a gelatina colorida. Ah, Eliane, que eu sou apaixonada por aquela gelatina colorida. Nossa, ó... Hum, até babei. Adoro gelatina e eu gosto ainda mais quando é aquela colorida, tá bom? Vocês gostaram? Deixa no comentário aí se vocês gostaram. E deixa no comentário também se vocês querem que eu volto aí com passo a passo de como decorar lata de leite com esmalte, meus amores. Que é super reciclável, tá? O meio ambiente agradece. Aqui é lógico, né, que eu vou estar plantando aí minha suculenta, tá bom? Tem umas aqui que eu já fiz, ó, no vídeo anterior eu já mostrei. Olha que fofura, gente. Ó, já emendei um vídeo no outro, meus amores. É bem isso que é a minha cara, né, ó. Olha que lindo que tá isso daqui, ó. Olha só. Não esqueci, não, tá? Tá aqui, não, sem terminar, sabe por modo de quê? Por modo de quê? Porque eu ainda não comprei o verniz. Preciso comprar o verniz. Olha só. Tudo isso aqui pra mim passar verniz, pra mim finalizar o trabalho. E eu tá aí postando pra vocês já com a minha suculenta plantada, tá, meus amores? Não tô gravando ultimamente vídeos de suculenta, mas não desisti das minhas suculentas. Muito pelo contrário, elas estão lindas, maravilhosas. Tá? Sobre responsabilidade do vovô Pedro. Tá, meus amores? Que eu peguei umas encomendas aqui. Então, bora lá, né? Então, é isso, olha. Se vocês quiserem, se vocês se interessarem pelo tapete, pela videoaula do tapete diagonal, deixa no comentário, gente, que eu vou fazer com o maior carinho. E olha, eu quero dizer pra Neuza L.S. Que ela tá no meu coração. É minha irmã mesmo, de sangue. E a gente tem, assim, uma cumplicidade maravilhosa. Te amo, minha irmã. Sempre te amarei, tá bom? Sem emoção, né? Beijo no coração de vocês, meus amores. E até o próximo vídeo. Se Deus... Não se esqueça. Se inscreva no meu canal. Deixa aí seu joinha. E bora que bora ser feliz.